Salve, salve galera! Tudo certo aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal PlayAndroid. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o aplicativo Sensação do Momento, TikTok. Um dos aplicativos mais baixados do mundo, isso mesmo. No ranking, ele está em primeiro lugar, passando na frente de WhatsApp, Instagram e outros. Que bacana, né? Então se você ainda não conhece o TikTok, eu vim apresentar aqui neste vídeo pra você. Tá gostando da ideia? Deixe seu like pra gente, se é novo aqui, se inscreva e seja feliz. Olha só pessoal, o aplicativo TikTok, ele está disponível nas plataformas Android e iOS. Que tem como principal função a gravação de pequenos vídeos, com duração entre 15 e 60 segundos. Tendo dublagem como foco principal. As dublagens aqui no TikTok, brothers, elas são famosas. E sua maioria é realizada por pessoas utilizando um tom de humor. Olha só essa aqui que eu fiz, ver se não ficou bacana. Olha só. Ei bebê, fica com Deus, viu? Porque comigo nunca mais. Bacana, não é não? Bem interessante, né? Olha só, também existem vídeos de pessoas dançando, né? Fazendo coreografias de dança. Também é permitido gravar vídeos sem o recurso da dublagem, utilizando o áudio do microfone. O aplicativo tem um formato de rede social e os usuários podem seguir perfis uns dos outros. Curtir, não é não, brother? Olha só que bacana. Pode curtir, comentar, pode comentar o que quiser, é isso mesmo. Ou até mesmo compartilhar publicações em redes sociais, como por exemplo no Facebook, no Instagram. Você vai ver bastante lá no Stories, inclusive eu vejo bastante aqui no meu Instagram, no Stories lá, a galera postando vídeo do TikTok. Inclusive, brother, olha meu vídeo do Instagram, é esse aqui. É o seguinte, agora a gente vai para a prática aqui do aplicativo. Vem comigo. Olha só, aqui dentro do aplicativo tem algo bem interessante que eu vou te mostrar. Você também pode ganhar uma grana com o TikTok. Clique em TikBônus, na sequência clique em Convidar. Será gerado um código de um convite no qual você pode convidar seus amigos para instalar o TikTok. E na sequência você pode compartilhar esse código com o seu amigo. Esse seu amigo vai usar o seu código, é claro, esse código aí é o meu, tá pessoal? Para vocês, ele vai gerar outro número de código. Então, seu amigo vai colar esse código aqui nesse campo. Fazendo isso, você ganhará R$0,50 para cada amigo que usar o seu código. Aproveitando, vou deixar aqui meu código aqui para quem quiser usar. Olha só, o 289-46721. Use esse código aí se você for instalar agora o TikTok. Agora, aqui na parte inferior, aqui, como aqui embaixo, como vocês podem ver, nós temos a página inicial. Você vai ter aqui em cima a categoria Seguindo com Vídeo de Pessoas que você segue. E mais, outra categoria aqui também, que é para você. Nessa categoria, são vídeos recomendados pelo próprio TikTok. Na categoria Descobrir aqui, existe um campo de busca na parte inferior. Uma dica aí para quem quiser fazer dublagem. Pesquise algo relacionado com a palavra dublagem. Aqui em cima vai aparecer algumas opções de categorias para você encontrar aí uma dublagem bem bacana. Olha só, o app também permite o uso de hashtag nas legendas dos vídeos. Ao tocar em uma tag, serão encontrados vídeos relacionados àquele assunto. Logo abaixo, você encontra uma lista com hashtags do momento, listadas aqui pelo próprio aplicativo. E a categoria que eu mais gosto, brother, é essa mais aqui, olha só. Aqui, você pode gravar um vídeo até 60 segundos, com a opção de inverter a câmera também. Você pode também adicionar músicas, sons no seu vídeo. É excelente ideia, não é não? O aplicativo conta com uma extensa lista de músicas para você incrementar seu vídeo. Além das músicas, é claro, o aplicativo tem vários efeitos visuais de gravação. Olha só que bacana esses efeitos aí. Show de bola, não é não? Também, aqui na lateralzinha, encontramos os filtros. São várias opções aqui para você estar adicionando ao seu vídeo e dando aquele, digamos assim, talento aí no seu vídeo, não é não? Olha que show os filtros aí, pessoal. Use e abuse. Na caixa de entrada, que é essa outra categoria aqui, vai ficar todas as suas notificações do aplicativo. Como, por exemplo, curtidas, comentários, menções, vai ficar tudo aqui para você. Ok? Olha só. E aqui, na última categoria, em eu, aqui você vai ver informações sobre o seu perfil. Os seus vídeos também irão ficar todos relacionados aqui. E aproveitando a deixa já, me segue aí na plataforma do TikTok também, brother. É, olha só. Olha, meu endereço é esse aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Arroba canal playandroid. Ou playandroid. Procure lá que você vai me encontrar. Combinado? Segue lá, brother. Segue lá, segue lá. Você firmeza também. Tem vídeos legais que eu posso dar. Olha só. É isso então, pessoal. Um pouquinho do aplicativo TikTok hoje aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, colabora e deixe seu like aí para a gente. Se é novo, se inscreva. Seja feliz aqui no canal PlayAndroid. E espero te encontrar no meu próximo vídeo depois, amanhã. Aqui no canal PlayAndroid. Pode ser? Já é? Pode? Então já era. Então, combinado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Sempre. Valeu!